Roubaram minha peruca, minha filha E quem que vai querer uma peruca reia cheia de piolho? Mas pode deixar que eu e essa menina aqui que eu esqueci o nome dela É polícia também, a gente vai achar Eita, minha irmã, achei o cabelo do ladrão Solta isso, isso é pelo de subaco E aí, meus irmãos, estamos de volta pra mais um super vídeo Hoje temos um Tente Não Rir com a Peppa Pig e a Masha e o Uso Então tá bem legal porque é um vídeo de dobro, minha filha Mas antes de começar o vídeo, eu vou mandar um abraço pras pessoas que comentaram no vídeo passado E os vencedores do desafio foram esses Bisungo Shorts, que eu achei muito engraçado o nome Bisungo Deve ser um apelido, mas ele não colocou seu nome, né, meu irmão? Eduardo Pires Frois Rebeca, que comentou e pediu pra mandar um abraço pra ela e pro irmão dela, o Rai Uson Achei bem legal que a Rebeca lembrou do irmão também, entendeu? Isso aí, Rebeca Sofia Soares 2013 Falou que ama meus vídeos, muito obrigado, minha irmã Anny34561, que também comentou, mandou coraçãozinho, mandei coraçãozinho de volta, entendeu? Então um abraço bem especial pra todos vocês que comentam nos meus vídeos Vocês são muito espertos, muito rápidos, meu irmão Mas e aí, tu também quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? Eu vou te explicar o desafio do dia Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela Daí você precisa ficar de olho e contar quantas vezes a figurinha vai aparecer durante o vídeo Aí lá no final eu vou te perguntar quantas vezes a figurinha apareceu Você vem e comenta o resultado E aí eu vou escolher cinco pessoas que comentarem nesse vídeo aqui e vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal Já aproveita, meu irmão, vai lá no meu Instagram porque tem vídeo todo dia Você deixa um comentário e fala que veio aqui do canal Quem sabe eu não sigo de volta Será que eu sigo? Será que eu não sigo? Eu acho que eu sigo, hein Mas agora, vambora pro vídeo Eita, cachorro reio, a gente tá andando de trem, hein? Não, imbecil, a gente tá em cima do jumento, tu não tá vendo, não? Miséria, Cleide, bicho rei bruto Já começa o desenho me dando coice A gente tá levando esse trem ouro, prata e... Que que é isso, gente? Ai, que ódio, era só minha imaginação Eu achei que eu tava rico Eita, bicha real doida Essa aí não dá aqui direto pro hospício Ah, cala a boca, bicho rei Que eu tô sem paciência hoje Bora brincar de trenzinho antes que eu meta esse brócolis no meio da tua fuça Ah, tu já tá imaginando coisa de novo, imbecil Minha irmã, a gente tá passando pelo Brasil Passou ouro, meu filho Tá achando que vai passar pela minha rua sem me dar ouro? Ah, meu Deus do céu, esse povo vai roubar a gente Ó, meu irmão, eu pego a porca e tu pega o cachorro Aí a gente rouba o ouro deles Ô, gente, imbecil, tua mãe não te ensinou o que é errado roubar, não? É verdade Ai, tá bom, eu vou pegar emprestado só Ô, gente, volta pra brincadeira, minha irmã Que a gente tá só imaginando que tu é bandida Ai, eu não gosto de brincar dessas coisas Porque eu sou evangélica, né, querida? Ih, se distraiu, eu já peguei o ouro, minha filha E é assim que tu é evangélica, minha irmã? Para de ficar fazendo pose, minha irmã Ai, eu tô chamando a polícia, viu? Eita, bora fugir, minha irmã, acelera o barco Senão a polícia pega a noite Ih, perdeu o ouro, Pepa Ai, esses imbecinhos ainda tão debochando da minha cara Deixa eu ver essa receita aqui que a Ana Maria Braga passou, né? Tripa de porco, sal a gosto Eita, como que eu vou achar sal a gosto se a gente tá em janeiro ainda? Ô, Yusso, tu tá brincando de xadrez, hein? Ave Maria, já vê essa menina ré me perturbar Eu vou jogar em amarelinha com esse negócio ré de xadrez Passa pra cá, minha filha, que eu paguei 50 reais nesse jogo Meu irmão, se tu perder Ó, tu me dá esse negócio ré aqui que eu não estou de brincadeira não, seu urso ré Ah, tá bom, eu vou fazer uma mágica, imbecil E a gente aqui, o urso ré é mágico Vai trabalhar no circo então, querido Vai você, sua palhaça A Maria deu esse troço réio pesado, eu não consigo nem carregar Uai, misericórdia, quebrei três costelas Ah, pelo menos agora vai ficar quieta Eita, que terremoto, ué Essa menina, nem de costela quebrada, essa menina para de me perturbar Ô, meu irmão, tu vai-te embora da minha casa que ninguém te chamou aqui, não Toma teu troço ré e vai brincar pra lá Ufa, agora vai me dar um sossego Uai, que que é isso? Ô, gente, desculpa, eu errei a mira, meu filho Peraí, imbecil, cadê um pedaço de pedra aqui, um negócio pra eu tacar Eita, Peppa, tu tá em cima do carro da polícia, é? Não, meu irmão, tu é em cima de uma carroça Deve tá mesmo, já que tu é uma jumenta, vive dando coice, meu irmão Tá bom, que é girafa ré, e aí, minha filha, você tem carteira de motorista pra tá andando nesse patinete? E desde quando precisa de carta de motorista pra andar de patinete, imbecil Ah, sua girafa ré, me respeite, que o desenho é meu, é eu que faço as leis aqui, hein Quem foi que roubou minha peruca? E por acaso tem algum ladrão nessa escola, querida? Eu sou a polícia aqui Ah, grande coisa, por isso que agora tem ladrão nessa escola Roubaram minha peruca, minha filha E quem que vai querer uma peruca ré, cheia de piolho? Mas pode deixar que eu e essa menina aqui, que eu esqueci o nome dela, é polícia também, a gente vai achar Eita, minha irmã, achei o cabelo do ladrão Solta isso, imbecil, isso é pelo de subaco E aí, você tem cara de ladrão de peruca, hein? Timbanca, imbecil, pra que que eu vou querer uma peruca ré? Para de ficar acusando os outros bocó, que a gente ainda não tem nem prova Ah, minha irmã, essa gata ré tem cara de bandida, hein? Bora pegar o depoimento E aí, gata ré, o que que tu tava fazendo na hora do roubo da peruca? Ah, eu tava aqui desenhando, querida Por quê? E como tu sabe qual foi a hora do roubo da peruca, hein, imbecil? Eu falei que ela tem cara de bandida Vamos ficar de olho nela, que eu tô achando que foi ela que roubou a peruca Ah, eu tô com fome, meu filho, não tem nada pra comer nessa casa, não Ah, agora virou casa da sopa, minha filha Gente, que arroz pôde, tá parecendo um mingau Ah, como que aquele urso réio come isso? Ai, acho que eu vou ter que fazer uma comida com a prendida Ana Maria Braga Eita, panela réa pesada Eu acho que eu vou fazer um miojo mesmo Vou botar aqui uma água quente Um miojinho de galinha caipira Ah, jogar no chão, né, que aquele urso é meio empregado, ele pega Ai, meu Deus, acho que eu vou botar cereja no miojo Acho que fica bom com leite também Ai, ai, agora sim, uma comida que preste naquela gororoba que o urso réio me deu pra comer, não Hum, gostinho de baixo Ai, mas tá bom, fazer o quê, né? O que tem pra... Eita, minha irmã, panela vai explodir Eita, eu vou ter que comer tudo Ai, meu Deus, que é minha língua Alguém me ajuda Que o caldeirão vai explodir Ô, gente, tá dormindo aqui fora, é? Deixa eu entrar pra eu aproveitar o sossego Eita, Josh, explodiram uma bomba É que eu tava tentando fazer muito miojo Aí eu botei muito fermento e explodiu E onde já se viu botar fermento dentro do miojo, imbecil? Pode limpar a cozinha Gente, o trabalho desse panda é ficar apertando o botão do semáforo Se for assim, eu também quero um emprego desse Cala a boca, imbecil Eu sou guarda de trânsito, querida Deixa de mentira, meu irmão Todo mundo sabe que tu só tá trabalhando aí porque tu é parente do prefeito Professora, como que cala a boca dessa menina? Oxente, meu filho Se você souber, você me diz que eu também quero Gente, eu acho que eu vou ser guarda de trânsito Porque a gente ganha dinheiro só pra botar o povo pra atravessar a rua, né? Só fala besteira, essa bocó Gente, agora eu sou guarda de trânsito dessa cidade réa Oi, o doido rei vai atravessar no sinal vermelho Tu quer atravessar pro outro lado da rua, é? Não, não vou atravessar não Vou me teletransportar pra lá Ah, bicho rei bruto Pois se for atropelada, a culpa não é minha Gente, uma raposa saltante Será que é a raposa da Dora Aventureira, é? Que Dora Aventureira o quê, imbecil? O nome do desenho é Peppa Pig, minha irmã Oxente, sinal vermelho Eu vou atravessar e pronto Quem manda aqui sou eu Para aí, raposa bandida Oxente, por que tu tá me chamando de bandida, imbecil? Porque você tá com a roupa de assaltante de banco O jumenta ruim Eu tô indo pra uma festa de Halloween, minha filha E aí, meus irmãos Você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu no vídeo? Esse é o momento certo de você ir aqui nos comentários e deixar o resultado, hein? Lembrando que eu vou escolher 5 pessoas que comentarem nesse vídeo E vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal Já aproveita e vai lá no meu Instagram Porque tem vídeo todo dia e comenta que você veio aqui do canal Pra eu ir lá e te seguir de volta, entendeu? Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E é isso, tchau! Eita, cachorro-reio, a gente tá andando de trem, é? Não, imbecil, a gente tá em cima do jumento, tu não tá vendo, não? Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Misericlade, bicho ré bruto, já começa o desenho me dando coice A gente tá levando esse trem ouro, prata e... Que que é isso, gente? Ah, que ódio, era só minha imaginação, eu achei que eu tava... Eita, bicha ré doida, essa aí não dá aqui direto pro hospício Ah, cala a boca, bicho ré, que eu tô sem paciência hoje Bora brincar de trenzinho antes que eu meta esse brócolis no meio da tua fuça Ah, tu já tá imaginando coisa de novo, imbecil Minha irmã, a gente tá passando pelo Brasil Passou ouro, meu filho, tá achando que vai passar pela minha rua sem me dar o ouro? Ah, meu Deus do céu, esse povo vai roubar a gente Oh, meu irmão, eu pego a porca e tu pega o cachorro, aí a gente rouba o ouro deles Oh, gente, imbecil, tua mãe não te ensinou o que é errado roubar, não? Verdade Ai, tá bom, eu vou pegar emprestado só Oh, gente, volta pra brincadeira, minha irmã, que a gente tá só imaginando que tu é bandida Eu não gosto de brincar dessas coisas, porque eu sou evangélica, né, querida? Ih, se distraiu, eu já peguei o ouro, minha filha E é assim que tu é evangélica, minha irmã? Para de ficar fazendo pose, minha irmã Ai, eu tô chamando a polícia, viu? Eita, bora fugir, minha irmã, acelera o barco, senão a polícia pega a noite Ih, perdeu o ouro, Pepa Ai, esses imbecinhos ainda tão debochando da minha cara Oi, urso, tu tá brincando de xadrez, é? Ave Maria, já vê essa menina ré me perturbar Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Deixa eu ver essa receita aqui que a Ana Maria Braga passou, né? Tripa de porco, sal a gosto Eita, como que eu vou achar sal a gosto se a gente tá em janeiro ainda? Eu vou jogar em amarelinha com esse negócio ré de xadrez Passa pra cá, minha filha, que eu paguei 50 reais nesse jogo, meu irmão, se tu perder Ó, tu me dá esse negócio ré aqui que eu não estou de brincadeira não, seu urso ré Ah, tá bom, eu vou fazer uma mágica, imbecinho E a gente aqui, o urso ré é mágico, vai trabalhar no circo então, querido Vai você, sua palhaça A Maria deu esse troço réio pesado, eu não consigo nem carregar Uai, misericórdia, quebrei três costelas Ah, pelo menos agora vai ficar quieta Eita, que terremoto, ué Essa menina, nem de costela quebrada, essa menina para de me perturbar Ó, meu irmão, tu vai-te embora da minha casa que ninguém te chamou aqui, não Toma teu troço réio, vai brincar pra lá Ufa, agora vai me dar um sossego Uai, que que é isso? Poxa, gente, desculpa, eu errei a mira, meu filho Peraí, imbecil, cadê um pedaço de pedra que o negócio pra eu tacar? Cobaram minha peruca, minha filha E quem que vai querer uma peruca réia cheia de piolho? Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Eita, Peppa, tu tá em cima do carro da polícia, é? Não, meu irmão, tu é em cima de uma carroça Evitar mesmo, já que tu é uma jumenta, vive dando coice, meu irmão A boca, girafa réia E aí, minha filha, você tem carteira de motorista pra tá andando nesse patinete? E desde quando precisa de carta de motorista pra andar de patinete, imbecil? Ah, sua girafa réia, me respeite Que o desenho é meu, é eu que faço as leis aqui, hein Quem foi que roubou minha peruca? E por acaso tem algum ladrão nessa escola, querida? Eu sou a polícia aqui Ah, grande coisa, por isso que agora tem ladrão nessa escola Mas pode deixar que eu e essa menina aqui que eu esqueci o nome dela É polícia também, a gente vai achar Eita, minha irmã, achei o cabelo do ladrão Solta isso, imbecil Isso é pelo de subaco E aí, você tem cara de ladrão de peruca, hein? Timbanca, imbecil Pra que que eu vou querer uma peruca réia? Para de ficar acusando os outros bocó Que a gente ainda não tem nem prova Ah, minha irmã, essa gata réia tem cara de bandida, hein? Bora pegar o depoimento E aí, gata réia, o que que tu tava fazendo na hora do roubo da peruca? Ah, eu tava aqui desenhando, querida Por quê? E como tu sabe qual foi a hora do roubo da peruca, hein, imbecil? Eu falei que ela tem cara de bandida Vamos ficar de olho nela, que eu tô achando que foi ela que roubou a peruca Gente, que arroz pôde, tá parecendo um mingau Como que aquele urso réio come isso? Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Ai, tô com fome, meu filho Não tem nada pra comer nessa casa, não Agora virou casa da sopa, minha filha Ai, acho que eu vou ter que fazer uma comida com a prendida Ana Maria Braga Eita, panela réia pesada Eu acho que eu vou fazer um miojo mesmo Vou botar aqui uma água quente Um miojinho de galinha caipira Ah, jogar no chão, né? Que aquele urso é meu empregado, ele pega Ai, meu Deus, acho que eu vou botar cereja no miojo Acho que fica bom com leite também Ai, ai, agora sim uma comida que preste Naquela gororoba que o urso réio me deu pra comer, não Hum, gostinho de baixo Ai, mas tá bom, fazer o quê, né? O que tem pra... Eita, minha irmã, a panela vai explodir Eita, eu vou ter que comer tudo Ai, meu Deus, que é minha língua Alguém me ajuda Que o caldeirão vai explodir Ô, gente, tá dormindo aqui fora, é? Deixa eu entrar pra eu aproveitar o sossego Eita, Josh, explodiram uma bomba Eu tava tentando fazer muito miojo Aí eu botei muito fermento e explodiu E onde já se viu botar fermento dentro do miojo, imbecil? Pode limpar a cozinha Para aí, raposa bandida Ô, gente, por que tu tá me chamando de bandida, imbecil? Porque você tá com a roupa de assaltante de banco Ô, jumenta ruim Eu tô indo pra uma festa de Halloween, minha filha Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Gente, o trabalho desse panda é ficar apertando o botão do semáforo É, se for assim, eu também quero um emprego desse Cala a boca, imbecil Eu sou guarda de trânsito, querida Deixa de mentira, meu irmão Todo mundo sabe que tu só tá trabalhando aí porque tu é parente do prefeito Professora, como que cala a boca dessa menina? Ô, gente, meu filho Se você souber, você me diz que eu também quero Gente, eu acho que eu vou ser guarda de trânsito Porque a gente ganha dinheiro só pra botar o povo pra atravessar a rua, né? Só fala besteira, essa bocó Gente, agora eu sou guarda de trânsito dessa cidade réa Ô, e o doido rei vai atravessar no sinal vermelho Tu quer atravessar pro outro lado da rua, é? Não, não vou atravessar, não Vou me teletransportar pra lá Pois se for atropelada, a culpa não é minha Gente, uma raposa assaltante Será que é a raposa da Dora Aventureira, é? Que Dora Aventureira o quê? Imbecil, o nome do desenho é Peppa Pig, minha irmã Gente, sinal vermelho Eu vou atravessar e pronto, quem manda aqui sou eu